Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Santos trazendo mais um vídeo para o canal e hoje estou trazendo aqui galera para vocês uma novidade muito foda aqui que acabou de lançar galera o Dream League Soccer 2016 galera, estou sendo aqui um dos primeiros a baixar o jogo, tem uns 52 pessoas que já baixaram aí, foram bem rápidas elas em, então é isso aí galera, para você que não viu ainda, está aqui galera, vou estar deixando aí o link do jogo para vocês baixarem aí na descrição, vai vir direto aqui para a Play Store e é isso aí, não sei se vai pegar em 4.4.2 galera, mas é isso aí, meu celular 4.4.4 está em breve aí, uma atualização está chegando aí, eu olhei lá o negócio da Samsung, então é isso aí galera, vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e vai baixar o jogo lá que está muito épico, fui! tchau 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 tchau